Você também informar isso para o seu passageiro que passagens tendem, passagem, hotel, aluguel de carro, tudo tende a ficar mais caro no final de semana. Então, você já bate o olho ali, já vê que o passageiro está viajando no final de semana, por exemplo. Você já avisa ele, fala, olha, você está viajando no final de semana, será que a gente não consegue puxar um ou dois dias e sair desse final de semana? Porque a passagem está bem mais barata. Se o passageiro tem essa flexibilidade, ele vai ficar muito feliz. Esse é mais um ponto, não tem nada a ver com sazonalidade, mas tem a ver com períodos do ano que influenciam. Já entrando nessa parte também de final de semana, existem também alguns horários que são mais caros também. Por exemplo, se o passageiro embarca, por exemplo, de uma São Paulo ou Rio de Janeiro, numa ponte aérea São Paulo ou Rio de Janeiro, naquele período de 6 até 8 da manhã, é mais caro. Por quê? Os passageiros, principalmente aqueles passageiros que vão a trabalho, que vão fazer reuniões ali no Rio de Janeiro ou vice-versa, vindo aqui para São Paulo, eles saem de manhã e depois já voltam à noite. E assim, o voo dá volta também, ali das 5 horas da tarde até as 7 da noite, ele costuma ser mais caro. Já os voos da 3 da tarde, ali, meio-dia, como é ali no meio, então, porque às vezes o passageiro está indo a passeio e aí você quer colocar ele às 7 da manhã, mas só que às 7 da manhã ele está competindo o valor exatamente com aqueles passageiros que estão indo a negócios. Então assim, sabendo, gente, sabendo de tudo isso, você pode livrar ali o seu passageiro de enrascadas e ele com toda certeza vai ficar muito, 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 muito feliz. Tchau, tchau.